Achadinho na vida A parafusadeira furadeira BT-12K3 É uma ferramenta elétrica Versátil que pode ser usada Tanto para parafusar Quanto para perfurar materiais como madeira E metal Ela vem equipada com uma bateria de 12 volts O que garante autonomia e mobilidade Para realizar trabalhos Bem diferentes Quando você tirar furando, você faz esse movimento Você pode tirar o cavalo lá de dentro Ela, outro cavalo De acordo com o tipo de trabalho A ser realizado Acompanha uma maleta para transporte e armazenamento Mantendo a ferramenta Protegida e organizada Quando não está em uso Lince-me em torno